E aí, calma do fila da puta. Vou chamar a banda que me ajuda a cantar porque eu só faço enrolar. Aqui do meu lado direito, a voz que aguenta essa banda, Jarbas Mari, Jarbas, 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 Jarbas. Jarbas! Quem produz os meus discos é o capitão categoria Daniel Maia. Na bateria, o carcete que não quebra, Fábio Alves. Agora toda banda precisa de um Buda Para botar ordem nas coisas Para botar respeito Para o negócio ter dignidade Senão o público não respeita E o Buda de nossa banda É o irmão dele É o Felipe Alves Aí, tem cara de Buda ou não tem? Fica em pé certo aí, Felipe É Buda ou não é? E aqui no teclado de uma só vez Clio e Caliope Terpicicora e Thalia Erato e Euterpe Urânia, Meopomine, Polímenia Todas as musas representadas por Cristina Carneiro Ora, 22 de abril Quando eu nasci, 22 de abril Era um feriado enorme Era Descobrimento do Brasil Então eu botei o nome do que eu vou fazer nesse show Descobrimento do Brasil E vou fazer uma porção de coisas Que botaram o Brasil Para reverberar no exterior Nós vamos cantar A Nave Maria Que foi escolhida pelo Pit Fork Uma das melhores músicas do ano 80 do mundo Vambora Pau na máquina Três, quatro Jarbas e Cristina No tamborim O Alves aqui nos coro Daniel, Maia e Felipe Alves No estacol Tarol Um, dois, três, dois, nove, três, quatro Tu, tu, be, tu, be, du, be Mamá, álava Tu, 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 bu, be, du Papadada Tu, 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 be Mamá, álava Tu, 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 tu Papadada Quando eu cheguei nas estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada a nascer Entrei na terra por uma caverna chamada a nascer E eu era uma nave, uma ave da arte Maria E como uma fera de terra entrei na atmosfera E cuspido, espremido, petisco de fisgo Forçando a passagem pela barreira Sangando, sangando, subindo a ladeira Orgasmo invertido, gritei quando vi Já estava respirando Doudoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoubidoub Quando eu cheguei nas estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada nascer Entrei na terra por uma caverna chamada nascer E eu era uma nave, uma ave, uma ave Maria E como uma fera que merra entrei na atmosfera Du-du-bi-du-bi-du-bi-mama-água Du-du-bi-du-bi-du-pa-pa-da-da Du-du-bi-du-bi-du-bi-mama-água Du-du-bi-du-bi-du-pa-pa-da-da Legenda por Sônia Ruberti